Pessoal, o Twitter suspendeu a conta do Luciano Hang. Vamos entender essa história? Parece que a censura de 2022 começou, hein? Essa notícia foi sugerida por Cauê Marques, Rodrigo Maia e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que está acontecendo nesse caso aqui? Suspeitou-se que foi porque é uma decisão do próprio Twitter, tirando a ponta do Luciano Hang. O que seria estranho, porque na verdade, o que está acontecendo nesse caso? O que a gente tem visto nesse caso? O Twitter está mais resistente a atirar pessoas de lá. É aquele fator econômico que eu falei para vocês. Estão surgindo concorrentes ao Twitter bastante significativos. A Getter, a Truffi Social. Existem várias outras redes aí que estão querendo pegar o lugar do Twitter. E o Twitter está percebendo que se começar a atirar muita gente, vai acabar perdendo espaço para esse pessoal. É a tendência natural. É o que eu falei. Eu não tenho medo do mercado. A empresa que ela faz censura é direito dela. Ela querer tirar um vídeo do ar, ela querer proibir pessoas de falar, isso não é problema. Por quê? Porque vão surgir concorrentes que vão justamente aproveitar esse nicho. Cada pessoa que você exclui da sua rede social, você está dando oportunidade para um concorrente, para uma outra empresa que vai aproveitar aquilo ali. Se você excluir algumas poucas pessoas, não é grande problema, porque essas poucas pessoas não geram fluxo suficiente para gerar uma nova rede, para gerar um novo ecossistema. Mas se essa empresa começar a exagerar nisso, começar a tirar um monte de gente do ar, isso gera problemas, então não tem como. É economicamente inviável. Já falei essa história para vocês várias vezes. Sim, eu sei que para a pessoa que foi excluída, é terrível. Não tenha dúvida, não tenho o que dizer. É terrível. O que eu estou dizendo, o meu ponto é, esse tipo de coisa nunca seria capaz de, por exemplo, afetar o fluxo de informação. As pessoas, sim. Quem fala no Twitter, quem fala no YouTube, pode ser afetado pelas próprias companhias. Mas as ideias, não. Porque se elas começarem a tirar muita gente a ponto de calar uma ideia, elas perdem espaço comercialmente. Então eu sempre deixo claro, isso nunca foi meu problema. E de fato, se você olhar essa suspensão do Luciano Hang, não foi o Twitter que decidiu ela. Foi uma decisão por ordem judicial. Algum político, certamente tem um monte de político lá em Santa Catarina, preocupadíssimo com o fato dele concorrer a senador, porque ele praticamente vai ganhar, com certeza, ele tem 100% de chance de ganhar em Santa Catarina como senador. Então tem um monte de políticos por lá preocupadíssimos com isso. Então alguém de lá da política de Santa Catarina entrou com uma ação na justiça e obrigou o Twitter a derrubar a conta dele. Segundo, ele conta foi por ele ter compartilhado um vídeo do neurocientista José Augusto Nasser falando alguma coisa sobre a vacinação de crianças. Então o que a gente está vendo acontecer é cada vez mais pressão de governo. Mesmo aquelas vezes que a gente viu o Facebook censurar a gente, o Twitter censurar a gente, até o YouTube censurar também, eu mesmo levei alguns strikes no meu canal, eu não duvido nada que no fundo aquilo foi muito mais pressão política do que qualquer coisa da plataforma. Sim, eu sei que a plataforma tem um monte de gente da esquerda lá dentro, um monte de gente que pensa diferente, mas no final das contas, no frigir dos ovos, o objetivo da empresa é ganhar dinheiro. Então ela sabe que ela não pode ficar cortando todo mundo aleatoriamente. O que está acontecendo aqui é justamente isso, é pressão de governo. Eu não duvido nada que no caso dos meus strikes que eu tomei lá atrás, os primeiros que eu tomei, foram todos perto de época de eleição, meu amigo. Sempre tem essa história. No final das contas é candidato reclamando que não gostou de alguma coisa que eu falei no vídeo. Então eu não duvido nada, né? Enfim. Enfim, eu não vou acusar ninguém porque eu não tenho como comprovar eventualmente alguma ação direta de candidato pedindo isso, mas eu suspeito que seja esse tipo de coisa, né? E lógico, a gente vendo esse tipo de situação, você vê como é que o mal no final das contas é o Estado. Porque eu não sei qual era esse vídeo, eu não cheguei a ver esse vídeo do José Augusto Nácia falando sobre vacinação de criança, mas eu suspeito que vá no sentido de vários outros médicos por aí, inclusive do governo britânico, eu fiz um vídeo sobre isso ontem. Em todos os casos existe uma série de considerações aí sobre vacinação de crianças, né? Não é que a vacina não funcione, não é que ela faça mal, não é isso. É a questão da pesagem dos riscos que existe neste caso, né? Bom, e qual que é o problema desse tipo de coisa aqui? O problema desse tipo de coisa é que à medida que as eleições forem chegando mais próximas, a tendência é isso piorar, a tendência é isso ficar cada vez mais prevalente, né? De novo, não pelas plataformas em si. As plataformas têm tomado uma culpa que não é delas diretamente na maior parte das vezes, tá? Eu não tô descartando que em algumas situações sejam as próprias plataformas que façam isso. E repara o que tá acontecendo aqui, ó. O YouTube é uma que vai dar esse tipo de problema. Eu já tenho feito isso, tá, gente? Alguns vídeos meus que eu considero mais polêmicos, eu lanço aqui no YouTube, mas depois de alguns dias eu tiro o vídeo do YouTube e ele fica só nas minhas mídias alternativas. Então, você sabe, eu tenho mídias alternativas no Rumble e no Odyssey, tenho o canal Uncapsule lá no Odyssey, o canal Uncapsule lá no Rumble. Então, se você vê alguma notícia que você viu aqui no meu canal, e aí depois, poxa, eu tô procurando aquela notícia e não tô achando mais, é que aquela notícia eu achei ela meio sensível e eu movi ela pro canal alternativo depois de alguns dias, né? Faço isso justamente pra proteger o meu canal, pra evitar strikes. A minha preocupação não é que eu vá receber um strike de cara, se eu fosse isso eu nem faria o vídeo, nem lançaria o vídeo, mas é que com o tempo você começa a ter uma incerteza, né? Aquela notícia que é limítrofe, hoje é limítrofe, amanhã o pessoal pode estar considerando como fake news, como inadequado, ou então, principalmente, receber uma ordem judicial qualquer. Então, nesse caso, eu prefiro optar por mover essas notícias para os canais alternativos. Elas estão todas lá, só estão nos canais alternativos. Pode procurar lá, rumble barra C barra Uncapsule, ou odysse barra arroba Uncapsule, que é o meu canal lá no Odyssey, né? Enfim. Então, isso aqui é outra coisa, repara como é que as agências de checagem de 46 países, o que é isso? Por que eles botaram essa manchete desse jeito? Na verdade, não são as agências de checagem, isso não é nada. São os partidos de esquerda que estão preocupados com a pauta de comunicação que eles sentem na internet, eles estão preocupados com o quão pouco eles têm de alcance na internet e estão querendo censurar a internet. A gente já está vendo esse movimento há bastante tempo, né? Então, na verdade, são políticos de esquerda que pressionam o YouTube por ações contra conteúdo que não seja de esquerda. Basicamente, é assim que você deve ler essa notícia. E é isso que eles vão tentar fazer lá, convencer o pessoal a proibir tudo, a só falar coisa da esquerda e coisa e tal. Eles estão muito preocupados porque estão perdendo espaço na política, né? E essa é a verdade disso daí. Esse negócio de fake news é uma palhaçada. A gente já falou sobre isso em vários vídeos aqui. Eu já destaquei lá no Visão Libertária, tem um vídeo explicando por que não faz sentido sequer esse tipo de batalha que eles estão travando. No final das contas, a briga deles é contra a informação. Eles não querem que você tenha informação fora daquilo que eles acham adequado. Esse ano, 2022, vai ser uma batalha, tá? Tanto que eu já falei pra vocês, o meu objetivo aqui enquanto canal é sobreviver a esse ano. Só isso, não quero mais nada, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.